Olha que coisa mais linda! Prepare-se para se emocionar com esses vídeos inéditos de Laura Cardoso. Aos 96 anos, a atriz encanta os fãs ao compartilhar momentos adoráveis em sua casa. Obrigada, senhor! Além de mostrar as flores de seu jardim, a famosa transmite muita alegria mostrando seu dia a dia. Após 81 anos de carreira artística, Laura vive reclusa em mansão no meio da natureza, no interior de São Paulo. A atriz consagrada esbanja muita vitalidade e desfruta de uma de suas paixões, que é a leitura e recitação de poemas. Todos esses que estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu passaria. Regularmente, ela compartilha vídeos e fotos caseiras, mostrando toda a sua alegria de viver. O bisneto Fernando, é quem atualiza as redes sociais, e é o responsável por acompanhar a atriz em seu dia a dia. Ela é mais do que especial, ela é um exemplo pra mim. Não tem como descrever isso, ela é tudo, nosso espelho. Um beijo a todos. Ótima, senhora!